A minha pergunta, o Ronaldo foi muito tempo repórter, eu também fui, a gente conhece como médico do futebol profissional há muito tempo. Mas a minha pergunta é em cima da sua resposta agora, com relação a sócio-torcedor e relacionamento. O Vasco é um clube de uma imensa torcida e é o quarto em matéria de sócio-torcedor. É Flamengo, Botafogo, Fluminense e hoje o Vasco muito atrás do terceiro que é o Fluminense. E também relacionamento, porque o Vasco hoje, dos anos para cá, desde que essa atual gestão assumiu, tem um relacionamento muito ruim com a imprensa. A imprensa é muito maltratada em São Januário. Você que conviveu muito tempo como médico com a gente ali no dia a dia, como é que vê essas duas situações, o sócio-torcedor e o relacionamento com a imprensa, que é muito ruim hoje em São Januário? Então, o que a gente observa é que você citou muito bem, o Vasco no Rio de Janeiro hoje é a quarta força no que diz respeito ao programa de sócios. Então, hoje o Vasco tem 16 mil sócios-torcedores, enquanto que o Botafogo, por exemplo... Está com 40 mil o Botafogo. Exato, então o Vasco tem 16, enquanto o Botafogo tem 40, o Fluminense também... 36. Nessa casa... O Fluminense, quase 100. Exatamente. Então, isso não representa exatamente o que é o poder, o que é o tamanho da torcida vascaína. Mas você, para ser sócio do Vasco, você tem que brigar para pagar. O clube não envia boleto, não administra essa relação com o sócio. Nem tem direito a voto. Não, além de não ter direito a voto, você tem dificuldade efetivamente de pagar. Você tem que sair de casa e ir em São Januário para pagar. E as dificuldades são criadas nesse sentido. Então, isso afasta o torcedor. E em relação à relação com a imprensa, isso é mais uma coisa que desgasta a imagem do clube e desvaloriza a marca Vasco da Gama. É preciso que a nova diretoria resgate essa imagem, resgate esse relacionamento com a imprensa e com os veículos de comunicação.